Com o Dia Nacional ao Combate ao Colesterol, celebrado em 8 de agosto, nossa matéria se propõe a explorar como a alimentação desempenha um papel fundamental nos níveis de colesterol. Tânia Félix é nutricionista especializada em nutrição clínica e de alta complexidade, explica como a alimentação afeta os níveis de colesterol no organismo, ajudando a entender melhor o assunto. A alimentação tem um papel importante nisso, tanto para um colesterol bom, quanto para o colesterol ruim. Então, tudo que a gente se alimenta, ele vai nutrir o nosso corpo. Essa é a função do alimento, nutrir o nosso corpo, fornecer as energias e construir aquelas partes que a gente precisa construir, como, por exemplo, o músculo, certo? E quando você come em excesso, esse excesso vai para algum lugar. Em alguns casos, ele vai para a gordura de tecido, essa que a gente consegue apalpar, a gente consegue sentir. A gordura visceral, que é aquela mais profunda, que já fica ali acoplada aos nossos órgãos, como o fígado, o coração. E também vai para a nossa corrente sanguínea. E nessa corrente sanguínea, ela vai criando resíduos, ela vai criando placas. E essas placas vão se acumulando, vão se acumulando, e aí a gente tem os níveis disso. Então, tem níveis um pouco mais seguros e tem níveis já mais graves. E essas placas começam a fazer um estreitamento do vaso sanguíneo e aí começa a obstruir o fluxo sanguíneo. Então, o fluxo que era para ser bem fluido, bem tranquilo, começa a ficar denso, começa a ficar apertado. Então, isso a gente começa a trazer as complicações, começa a trazer as doenças também. E aí a gente tem complicações severas. Então, o controle do colesterol é de extrema importância. Dos alimentos que mais contribuem para o aumento do colesterol ruim, do LDL, é os alimentos provenientes de industrializados, ricos em gorduras saturadas e gorduras trans. Mas não somente aqueles alimentos gordurosos, porque a gente pensa assim, Ah, mas eu não como carne gorda. Ah, mas eu não coloco muita gordura no preparo dos meus alimentos. Então, cuidado. Mas o tipo de alimento, ele tem também em sua composição. Então, quando você deixa de consumir, por exemplo, o óleo de soja e começa a colocar a gordura de porco na comida, que é muito comum aqui na nossa região de fazerem essa troca. No final, tanto o óleo de soja, quanto o óleo de canola, quanto a gordura do porco, a manteiga, a margarina, no final, dentro da nossa corrente sanguínea, é gordura da mesma forma. Então, ela vai propiciar, sim, também acúmulos de placa. O segredo é a dose. É eu diminuir o máximo e tentar não adicionar nada. E os outros alimentos, é aqueles que a gente desembala, né? Então, bolacha, biscoito, pão industrializado, tudo que vem da indústria, manipulado, sorvetes, molhos, cremes, cremes de leite. Então, tudo tem gordura. Tanto a gordura saturada, quanto a gordura trans. E é esse tipo de alimentos que a gente tem que evitar ao máximo. Para quem tem um colesterol alto, a nutricionista recomenda quais alimentos são melhores para ajudar a baixar os níveis. E a gente consegue melhorar os níveis de HDL, que ajuda a expulsar o colesterol ruim, são as gorduras insaturadas, que são gorduras provenientes, por exemplo, dos ômega 3, de peixes, de castanhas, de nozes, azeite extra virgem também. Então, gorduras como abacate, frutas que têm uma gordura boa, coco também tem uma gordura boa. E as castanhas em geral. Aqui, por exemplo, na nossa região, a gente tem a do Baru, tem a do Pará, tem a do Caju. Então, temos aqui na nossa biodiversidade, a gente tem bastante fontes de alimentos que propiciam isso. E, principalmente, aumento do consumo de fibras. As fibras, tanto solúveis, mas principalmente as insolúveis. Que é tudo que vem aquilo que Deus nos forneceu. Então, legume, verdura, fruta, essa tem que ser a base da alimentação. O restante é complemento. Mas a base do prato, a base da alimentação nossa de casa, desde criança até a pessoa idosa, é legume, é verdura, é fruta. E a gente complementa com arroz, feijão e carne, né? Que são os alimentos que dão energia. Mas a base que vai fornecer todos os nutrientes, as fibras, que vai deixar esse sangue fluido, que vai deixar nosso corpo hidratado, bem nutrido, é legume, verdura e fruta. Então, a mudança, primeiro que a gente tem que manter o check-up em dia, né? Isso que é o mais importante. E a mudança do estilo de vida, tá? A mudança do estilo de vida, ela é crucial. Porque não adianta eu tomar uma medicação e achar que a medicação vai resolver o meu problema, se eu continuo intoxicando o meu corpo com as substâncias que vão fazer levar. Com o envelhecimento, isso vai ficando um pouco mais agravante, porque nossas veias, nossas artérias vão ficando mais finas, mais sensíveis. Então, se esse sangue passa o longo da vida, continuando sendo denso, um sangue pesado, carregado de colesterol, começa os agravos como rompimento dessas veias também. Então, se eu não uso o meu estilo de vida, não vai resolver tomar medicação. Porém, a medicação é de extrema importância em casos de níveis muito altos, que só a alimentação não consegue. Tem que ser os dois associados. Mas, a atividade física, a auto-hidratação e um controle da qualidade do sangue também, que é de extrema importância.